Manda pra ela descer Seu monstro Manda pra ela descer E ela vai descer Vai descer Vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai descer Vai descer Vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai descer Vai descer Vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai bater Olha pra lá Menina tá maluca sentando que tá demais Vem jogando a bunda pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda, prendendo toda atenção Bate que bate com a bunda, vem nesse Solta a mulher gostosa, só as perigosas Só é que ela quer jogar pra mim No beat que você gosta, já solta a proposta Vai jogar ou vai descer pra mim No pu-pu-pu é assim, no pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu, ela vai sentar pra mim No pu-pu-pu é assim, no pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu, ela vai sentar pra mim Eu tô falando mal, eu tô falando mal, eu tô falando mal Eu só quero ter um cara de mais história, música no universo Manda pra ela descer Manda pra ela descer Que ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E ela vai descer, vai descer, vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai descer, vai descer, vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai bater Menina tá maluca sentando que tá demais Vem jogando a bunda pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda, prendendo toda a tensão Bate que bate com a bunda, vem nesse dorondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Só da mulher gostosa, só as perigosas, só daquela é jogar pra mim No hit que você bota, já solta a proposta, vai jogar ou vai descer pra mim No pupupu é assim, no pupupu é assim, no pupupu ela vai sentar pra mim No pupupu é assim, no pupupu é assim, no pupupu ela vai sentar pra mim No pupupu é assim, no pupupu é assim, no pupupu ela vai ser